CIDADE NO BRASIL Muitos meninos, trabalhos de data, muito estrela de treinamento. Eu vou tirar o lucro. Se ele não reduzir a quantidade de meninos, eu vou tirar. Ele tá em mar, ele, seu menino. Joga 10 minutos. Tá bom? Aí, aí, aí. Aí, ali, aí. Vamos só, vamos. Vamos lá. Obrigado.